Maria da Penha Maria da Penha Mora em Maria da Graça Que graça, trabalha na glória Estuda no bairro de Fátima Garota prodígio, mocinha bacana Menina legal, legal Que samba na vila Quando chega o carnaval Nasceu no bairro de São Cristóvão Na rua São Januário Filha de um operário Seu pai É natural de São Paulo Sua mãe de São Gonçalo E por aí eu me calo Seu pai É natural de São Paulo Sua mãe de São Gonçalo E por aí eu me calo Falei pra vocês que Maria da Penha Mora em Maria da Graça Trabalha na glória Estuda no bairro de Fátima Garota prodígio, mocinha bacana Menina legal, legal Que samba na vila Que samba na vila Quando chega o carnaval Vou dizer outra vez que Maria da Penha Mora em Maria da Graça Trabalha na glória Estuda no bairro de Fátima Garota prodígio, mocinha bacana Menina legal, legal Que samba na vila Quando chega o carnaval Nasceu No bairro de São Cristóvão Na rua São Januário Filha de um operário Seu pai É natural de São Paulo Sua mãe de São Gonçalo E por aí eu me calo Seu pai É natural de São Paulo Sua mãe de São Gonçalo E por aí eu me calo